Meu azulão está arrepiando o cravo para mim, quando eu aproximo dele, o porquê acontece disso e quando eu afasto dele, ele começa a cantar demais hoje eu vou responder esse comentário do nosso inscrito Roberto Luciano bom, fica nesse vídeo até o final para vocês entenderem certinho para não gerar dúvidas aí, porque muitos estão fazendo os mesmos comentários e não assiste na verdade os vídeos até o final e no vídeo, rapaziada, tem essa dúvida que você está aí perguntando para a gente então fica até o final, não custa nada, beleza? e se você está chegando agora, convido você a estar se inscrevendo mesmo e venha fazer parte da nossa família JR Azulão e Canários da Terra não se inscreveu ainda? Se inscreva, compensa você estar se inscrevendo, certo? e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente posta para você e bora lá com o vídeo de hoje o porquê o meu azulão está arrepiando o cravo para mim quando se aproximam da gaiola dele, né? e quando eu viro as costas, ele começa a cantar demais então, rapaziada, primeiramente eu vou falar para vocês o porquê o azulão arrepia o cravo quando você se aproxima da gaiola dele ele está com medo de você, requer você fazer o quê? é sempre estar interagindo com esse azulão e como vocês vão interagir com esse azulão? bom, primeiramente, vocês vão fazer o seguinte banho de sol resolve e muito também para você estar interagindo com esse azulão para vocês começarem a sentir mais próximo a ele, né? você tem que dar confiança para esse azulão então, vocês dando banho de sol é muito importante também nas primeiras horas da manhã dar o banho de sol nele depois do banho de sol vocês interagem com uma forma de agrado o que? um petisco um tenebro resolve bastante bom, Reinaldo, meu pássaro, meu azulão ele não pega tenebro na minha mão como que vocês vão fazer, rapaziada? um palitinho pega um palitinho espeta esse tenebro e oferece ele devagar bem assim próximo a ele que uma hora ele vai pegar mas, Reinaldo, ele se bate muito quando eu coloco o palitinho com tenebro o que vocês vão fazer cobrir a gaiola, a lateral dele resolve muito vai fazer com que ele trave e ele fique assim sempre fixando o olho em você para ganhar costume com a sua aproximação, né? aí vocês começam a interagir você vê que ele começou a pegar esse tenebro já no palitinho vocês vão fazer o seguinte vai pegar esse tenebro na mão para ele começar a pegar aí o tenebro na sua mão vai abrir aí a gaiola devagar e vai se aproximando dele que uma hora ele vai pegar da sua mão já fiz isso com uns azulão que eu já tive né? já arisco e comecei a fazer essa interação com ele e ele se amansou ele ficou bem mansinho por quê? porque eu estou ganhando a confiança dele bom a gaiola tem que ser a próxima ao peito, rapaziada certo? para ele fixar aí a visão em você certo? mas não é só o azulão que tem que estar ganhando confiança em você você também tem que ganhar confiança do azulão só assim ele começa a parar de ficar com medo de você beleza? ah Reinaldo não tenho tenebro eu posso fornecer um gafanhoto? gafanhoto também alimentos vivos rapaziada é muito mais fácil você estar interagindo com o azulão para ele ganhar confiança em você porque o alimento vivo ele começa a se mexer e aquilo atrai o azulão já fiz vídeos para vocês mostrando aí o uso do tenebro como o azulão é atrativo para o azulão entendeu? isso é muito mais fácil você estar interagindo com ele ah Reinaldo eu posso oferecer o tenebro esse tenebro desidratado sim pode estar fornecendo mas não é um alimento que se mexe ali para ele começar aí está interagindo com ele é bom sim é bom para enriquecer de nutriente mas é muito mais fácil vocês estar trabalhando com o azulão assim com medo de vocês com o tenebro vivo bom verduras legumes também é muito também fácil você estar dando como petisco como uma forma de agrado para esse azulão bom vocês fizeram isso legal depois do banho de sol certo? ah Reinaldo no outro dia eu posso fazer passeio com o azulão? sim faz os passeios o passeio é muito interessante para você estar interagindo com o azulão azulão sim gosta de passeio é como qualquer outro tipo de pássaro certo rapaziada? então entra com passeios nas primeiras horas da manhã acorde cedo mesmo quando o sol está raiando isso é muito importante para o azulão começar a estar abrindo o canto na sua frente e cantando de gaiola na mão também beleza? bom depois que vocês fez os passeios ofereça tenebro de novo para ele de dois a três tenebro ah corre o risco de engordar? sim pode correr o risco de o pássaro engordar toda alimentação que você oferece demais engorda se o pássaro tem tendência de engordar vai engordar sim por isso que vocês tem que entrar com voador bom Reinaldo eu vou entrar aí com voador no passarinho certo? mas eu vou entrar também com uma gaiola de passeio eu preciso deixar ele na gaiola de passeio para me ficar aí todo dia entrando nos passeios com ele não precisa rapaziada vocês entrar no passeio com eles com o azulão todos os dias não precisa ir se invernar todos os dias no mato às vezes pode estar até atrapalhando aí o desenvolvimento do azulão para você se sentir próximo a ele entendeu? então é fácil é que eu falei para vocês um dia vocês interagem com o azulão na sua casa entendeu? pula dois dias entra nos passeios com ele chegou no mato esse azulão ainda está arrepiando o cravo corta o passeio no mato faz uns passeios também na praça na frente das suas casas na frente das suas casas também é muito importante você estar entrando aí com esse passeio é um passeiozinho mesmo em volta do quarteirão também resolve o problema vai devagar certo? é vocês aí podem colocar aí que nem eu falei para vocês a capa lateral com o zíper na frente começa a andar com esse azulão não encare o azulão quando ele está arrepiando o cravo para vocês beleza? porque o azulão quando você encara ele entende que você é um predador entendeu? então não encare começa a andar com ele com o rosto afastado tipo a gaiola assim com o rosto afastado resolve e muito beleza rapaziada? interage com o seu azulão mesmo dentro da sua casa se ele está arrepiando muito para vocês compra aquela esporta unha certo? porta unha que eu falo para vocês que vocês coloca aí por fora da gaiola para dar dano alimentação para ele vai interagindo com ele devagar até ele ganhar confiança de você não estrala dedo para esse azulão certo? se ele está arrepiando o cravo para vocês com medo de vocês não manda beijinho certo? e isso atrapalha e muito conversa com o seu azulão de vez em vocês mandar beijinho isso é muito interessante muito importante para vocês ganhar confiança do azulão beleza? espero que esse vídeo esclareceu na verdade a sua dúvida beleza? se você gostou do vídeo deixa seu like beleza? o seu like é muito importante rapaziada para a gente dar continuação nos nossos vídeos para mostrar para a gente que vocês estão mesmo gostando do nosso canal para a gente fazer mais vídeos aí para vocês interessantes sobre dicas e manejos de azulão e se você está com alguma dúvida deixa nos comentários abaixo os comentários seu também é muito importante para a gente fazer vídeo para você para esclarecer as suas dúvidas na verdade beleza? bom se tiver dúvida que nem eu falei para vocês a gente está aqui para resolver vou ficando por aqui e até os próximos vídeos criar e preservar sempre valeu fui